Música Eu sinto a cada ano, eu não vou calar Não há palavras que me ajudem a compor Se todo amor que eu der no mundo eu puder lhe dar Será tão pouco amor A porta pedra vem pra 2015 Com o enredo Alma Luz que nunca se apaga A gente vai transitar e brincar naquela avenida Com luz, energia, isso que move o ser humano Essa energia humana Isso que faz as pessoas se agregarem aqui Pra compotenizar uma das maiores peças populares do carnaval Sobretudo o carnaval também É um enredo muito bonito, muito criativo Vamos aguardar aí na avenida como é que isso vai ser Vai ser um carnaval bem bacana Música É um enredo que foi me sugerido pelo presidente Tem uma possibilidade real de patrocínio Mas eu estou direcionando ele o caminho que eu acredito Que é o viés histórico e cultural Vai ser um enredo muito bonito Com uma plástica muito bem apurada Muito bem pesquisado, muito bem amarrado Dobramento muito interessante Porque carnaval é isso É essa luz que nunca se apaga O samba é por você que eu me embalo O tigre é de São Gonçalo Vermelho e branco até morrer O primeiro convite surgiu do mestre Odilon Que fez o contato Ele conhece o meu trabalho E eu sentei com ele, juntamente com o presidente Fábio E acertamos aí o carnaval de 2015 O meu trabalho na bateria da Porta da Pedra Inclusive no caso já começamos Hoje aqui 21 está sendo apresentação Mas eu já comecei os trabalhos de saúde e bateria Às quarta-feira E a minha mudança que já vai poder vir na bateria Que eu já mudei A bateria era um pouquinho acelerada pra frente Eu já cadenciei ela um pouco E tirei o desenho de terceira Eu gosto de a terceira mais solta Essa já é a mudança na bateria da Porta da Pedra E lá vou eu, comunidade, a cantar